É isto aí, já de volta com o nosso Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde, vai lá na nossa página do Facebook, hein? Compartilha com os teus amigos TV Ponta Verde e SBT, já já volta aí pra gente, ó, bater aquele papo, porque agora... Presta atenção, amigo, olha, é ano novo, é ronda nova, é isso mesmo, amigo, começo do ano, mês número 1, de 2019. E aí, a número 1 já tem o quê pra você? Promoção. Promoção pra quê, Laurão? Pra que você cumpra aquela primeira promessa, aquele primeiro desejo bom pra o seu ano novo. E é o quê? Acelerar uma ronda zero. 2019, de ronda 2019, é na Atlântica Motos. A chance de sair já em janeiro de ronda zero, tá? Afinal, em 2019, a Atlântica vem com tudo pra continuar fazendo o que ela sempre fez em Alagoas. O que que é? Realizar sonhos. E olha, meu amigo, minha amiga, já são 17 anos realizando sonhos. E se o sonho pode esperar um pouco, mas você já quer garantir, então faz o seguinte, você vai fazer o seu consórcio ronda com quem mais contempla. Ninguém contempla mais e mais rápido do que a Atlântica Motos, porque é número 1, é quem mais vende consórcio ronda no estado, viu? Você faz o seu e já tá de ronda zero, 2019. 2019, de ronda 2019, é na Atlântica Motos. Manda um zap, tá aí o número, ó, tá passando aí na sua tela. Ou então, corre pra loja, daí você já garante a sua. 2019, de ronda 2019, é na Atlântica Motos, 17 anos, realizando sonhos. Olha só, a polícia não parou um minuto, amigo, nesse final de semana. Lá no bairro da Levada, os policiais prenderam dois homens com vários tabletes de maconha. Um deles disse que é motorista de aplicativo. Flávio Araújo, na tela do plantão, a história é sua, conta pra gente. Um final de semana pra ficar na história. A polícia militar consegue tirar quilos e mais quilos de drogas das ruas. São vários os batalhões. Dessa vez, o batalhão de eventos, que tira de circulação um motorista de um aplicativo e um traficante graduado aqui da capital. Esse aqui é o material, revólver calibre .38, com cinco munições, e os dois conduzidos, Ronald Klisman, Lessa, de 24 anos, e o Cícero Jacinto Silva dos Santos, de 35 anos. Eu vou conversar aqui com o Cabo Jacsoel, vai passar detalhes dessa situação. Houve um acompanhamento, sim. A polícia, estrategicamente, começou a acompanhar esses suspeitos e chegando em um determinado ponto da cidade, a abordagem. E nessa vistoria feita no local, o material que começa a brotar de tudo que é lado. No corpo, no carro, em residência, enfim, é o trabalho que a polícia vem realizando. Vocês começaram a fazer um acompanhamento desse veículo, em que ponto da cidade e qual foi o local da abordagem? A gente da Força Tática do BPE, estávamos ali em patrulhamento, na principal do Jastinho. Quando chegou várias informações de que um Fiat Siena estava fazendo distribuição de entorpecentes na nossa área. Ali, exatamente na avenida Leste-Oeste, ali próximo à descida do Reginaldo. Foi quando a guarnição, diante dessa informação, se deslocou até o local. Já de longe, a gente observou o veículo em alta velocidade, já descendo o sentido beira da lagoa, ali, levada, bomparto, cambona. Os dois ocupantes? Os dois ocupantes. Aí a gente fez o acompanhamento, já ali na levada, em frente à planificação Flores, a gente já encontrou o veículo e os dois já desembarcando. Foi quando a gente se aproximou e eu dei a voz de comando para colocar a mão na cabeça e o passageiro, em posse de um saco branco, naquele de mercado, já jogou o saco no chão, eu disse, bota a mão na cabeça. Ele colocou a mão na cabeça, depois que jogou o saco no chão e o meu patrulheiro, ao fazer a abordagem policial, já de imediato, na cintura do mesmo, foi encontrado um revólver. Do Cícero? Isso, do Cícero Rufino, que é conhecido como FIFO. Revistou posteriormente o motorista do aplicativo, com ele nada foi encontrado. Já tendo esse flagrante, já algemei de imediato, o FIFO, o vulgo FIFO, o Cícero Rufino. E ao fazer a revista no veículo, na parte interna, nada foi encontrado. Pode ir para a nossa surpresa, já na mala a gente encontrou vários tabletes espalhados. Aí, diante dessa situação, a gente algemou também um cidadão ali, um motorista do aplicativo, né? O vulgo FIFO disse que todo o material era dele. E a gente perguntou onde estava o restante do material. E o mesmo afirmou que se encontrava na sua residência, lá no Cleto Marque Luz. A gente formou toda a situação, o COPOM e o oficial da Guardia do Comando. E nos deslocamos até o local. Porém, antes de chegar nessa residência, a gente passou praticamente quase que três, quatro horas. Ele dizia que era numa rua, a gente chegava num local na residência, ele não morava. Ninguém conhecia. Chegava em outro local e ele estava colocando a aguardição. Ele talvez queria vencer os senhores pelo cansaço. Positivo, vencer pelo cansaço. Foi até então quando ele realmente levou até a sua residência. Chegou lá, a mulher dele já estava na porta, as portas abertas. A gente informou a situação para a mulher dele de que o marido dela foi preso, convivendo em quantidade de maconha, uma arma de fogo. Ela disse, pode revistar aqui na minha casa, que não vai encontrar nada. Foi feita a revista, na busca domiciliar com autorização da mesma. Porém, nada foi encontrado. Posterior a isso, a gente se deslocou aqui ao Código para os procedimentos cabíveis. Na hierarquia do crime, ele é faccionado? Ele estaria em que grau? Segundo informações aí do pessoal, chegou várias informações no telefone da Agenda Força Tática, também do Serviço de Inteligência, me deu total apoio aí, passando essas informações, de que ele seria um dos chefes de disciplina aqui do estado de Alagoas, da facção conhecida como Comando Vermelho. O que foi que aconteceu? O senhor sabia que se tratava de drogas? Não. Você pegou ele aonde? Lá no fórum. No fórum do Barro Duro? Não, lá em cima, na UFAO. Na UFAO. E ele queria seguir para onde? Pujar o sentimento? Não, ia ficar no centro e eu ia no centro e ia voltar. Ele entrou com uma mochila no carro? Rapaz, no meu carro ele não entrou com nada, não. E por que isso apareceu no seu carro? No meu carro não apareceu, não. E essa droga? Não apareceu? Nem parte dela? Nada. Não foi pego nada no meu carro. Como é que você vê essa droga toda na delegacia, você algemado e o FIFO? Não entro. Vou explicar ao delegado só, né? Droga geralmente tem arma. Isso promove a desgraça. Isso acaba com famílias. Isso acaba acontecendo o que vocês estão vendo nesse país de ponta cabeça. Criminalidade tomando conta porque esse tipo de comércio, lamentavelmente, já tomou conta do país. Lauro. Fábio, é isso mesmo. A droga destrói lares, destrói famílias, tira do caminho reto crianças e adolescentes, mergulhando num mundo sombrio, num poço sem fundo. Então, parabéns aí à polícia que vai tirando de circulação esses malas que insistem em jogar na sociedade essa droga e em destruir as famílias. Tá aí, mais um vai pra cadeia. Dois no Chilindró. Tomara que mofem lá, que passem muito tempo lá. Olha só, já já, a velha novela das catracas elevadas nos ônibus. Daqui a pouco nós temos uma matéria mostrando... Você sabe quando é o fim do prazo para as empresas se adaptarem ao que foi regulamentado? Eu digo já já para você. Nós temos uma matéria especial que eu vou mostrar isso para você aqui no nosso plantão, porque agora presta bem atenção. Presta bem atenção, quer entrar no mercado de trabalho com o pé direito e com excelente custo-benefício para você. Então é hora de conhecer a Unip. Vem estudar em um grupo educacional presente em todo o Brasil que oferece educação de qualidade e professores altamente qualificados. É perfeito para você que quer crescer na vida. E sabe quanto você vai pagar na matrícula? 50 reais. Apenas 50 reais. É isso mesmo, Laura. Você não está enganado. Não, não estou não. Só 50 reais. É ideal para você concluir o seu curso superior sem dívidas. Ah, você ainda quer mais? Eu digo. Tudo isso cabe no seu bolso. Você paga a partir de 169 mensais. Ah, você ainda quer mais, né? Então eu te falo que a inscrição é grátis. Faça já a sua pelo site aqui, você pode, ponto.com.br ou através do telefone 0800-725-0045. Unip. Na Unip, você pode. A novela sobre a implantação dos novos modelos de catracas nos ônibus de Maceió parece que está chegando ao fim. A SMTT informou que o prazo final para que as empresas de ônibus readequem os modelos é fevereiro. A repórter Ludmila Calheiros conversou com a representante da SMTT, a Paula Isanelli. Vai comentar para a gente agora como é que é isso. Ô, Lud, então como é que é? É fevereiro mesmo? Conta para a gente. Paula, essa definição aí foi expedida em setembro, né? Tinha esse primeiro prazo de dezembro. Como é que está o acompanhamento da SMTT? Os veículos, eles já sofreram essa modificação, já passaram por essa modificação? Ou qual foi o problema para existir ainda veículos em aberto? Alguns veículos já sofreram as modificações necessárias para o cumprimento do novo modelo da catraca, que persiste em aumentar a largura do balaústro. Ou seja, a catraca em si, ela tem a mesma altura que tinha antes, né? Só que para dar mais conforto ao usuário, não haver nenhum prejuízo, a lateral da catraca, ela foi ampliada. De forma que uma pessoa de sobrepeso, gestante, pessoas portando bolsas, elas consigam passar sem nenhum prejuízo e de forma confortável. O problema da gente não conseguir cumprir no primeiro prazo de 90 dias e precisar prorrogar por igual período, foi a questão do próprio material, em que acabou em Maceió. E aí as concessionárias tiveram que fazer requisição fora do Estado. Como a gente não pode parar toda a frota de Maceió nos dias úteis, esse tipo de serviço é feito aos finais de semana, o que demanda também um maior tempo. O novo prazo é nesse comecinho de fevereiro, né? Passando esse prazo, o que é que ocorre? Ele pode ser prorrogado ou não? Não vai haver mais nenhuma prorrogação. Já houve reunião da SMTT junto com os empresários. Eles estão cientes de que não cumprindo esse prazo, após essa prorrogação, vai haver sanção e multa e o veículo pode até ficar apreendido. Então tá, é fevereiro. Acabou. Vamos ver se as empresas se readeguam a essas novas normas das catracas aí. Bora ver. E você, tá vendo a gente pelo nosso Facebook? Aproveita, compartilha a página com os teus amigos. Tá aí, tv.verg. SBT. Olha o Eduardo Barbetta. Lauro, manda um abraço pra nós aqui de Salto, em São Paulo. Eduardo Barbetta e Thomas... Ah, vai não, boy. Nildo Moral. Boa tarde, Lauro. Sempre um legado no plantão. Sabe quem era a magia que ele ia? O Thomas de novo. É, parei no Thomas. Uhul, bestão. Vai mais não. Alex Gomes. Alô, Lauro Lima. Abraço pra Alex Gomes do Nascimento e Edna Gomes germando nas piabas. Valeu, obrigado. Pede também abraço pra Wallace dos Santos na pizzaria Canaã. Valeu, galera. Já, já eu volto com vocês aí mais um pouquinho. Mas vocês vão falar aqui, ó, a Jaqueline Marley dando boa tarde. A Terezinha parabenizando aí os policiais. Jaqueline dando boa tarde também. Já, já a gente volta a conversar com você na nossa página, na nossa fanpage no Facebook. Eita, Thomas. Perdeu, playboy. Olha, o homem foi preso no conjunto Graciliano Ramos com meio quilo de pasta base de cocaína. Ele disse que foi pago apenas para transportar a droga. Iria receber 100 reais e também uma quantia ali de maconha, como mostra na tela do plantão a reportagem de Fábio Araújo. Fábio, é com você. A importância da polícia militar circulando nas ruas da cidade. Dessa vez, no conjunto Graciliano Ramos. Força tática do BPGD. Policiais em uma guarnição, uma viatura circulando, olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se nada de errado estaria acontecendo. Eis que, de repente, este rapaz, em uma motocicleta, cruza na frente dos militares. Esse é o Luan David Xavier dos Santos, de 21 anos. Aí, os militares experientes, vamos atrás, vamos abordar, pisa. Um lado vai para o outro, vai numa rua, sobe na calçada e, de repente, consegue alcançar aqui o Luan David. E olha só, no final das contas, a suspeita dos policiais no que que deu. Cocaína. Cocaína. Matéria-prima, pasta base. Isso aí, diluído, com outros reagentes químicos, dá para fazer aproximadamente quantos quilos de droga, sargento? Bem, segundo ele mesmo, acho que 8, 10 quilos por aí. 8 a 10 quilos é muito dinheiro em jogo. Segundo, ele disse que, ele passou para a gente que um amigo, primeiro foi um primo, depois foi um amigo, pediu para ele ir buscar. Ele ia receber por esse serviço 100 reais e mais algumas bombinhas de maconha. para fazer a locomoção. Isso. Mas cerca de 6 mil reais. Só isso aí. Aproximadamente meio quilo. Cerca de meio quilo de pasta base de cocaína. Bom, obviamente que depois do trabalho dos senhores, a entrega aqui na Polícia Civil, as investigações começam a partir de agora, mas as outras pessoas no qual, para onde ele seguia, ou a pessoa que forneceu, os senhores têm algum detalhe para passar para a gente? Retornamos até o local. Quando ele, avistamos ele, ele já ficou estranho. Você tem uma ideia, ele passou na frente de um ônibus e de um caminhão, quando ele nos viu. Então, a gente percebeu que tinha coisa errada, né? Aí fizemos o acompanhamento e mais, eu acho, 200, 300 metros, conseguimos capturar o mesmo. Tem antecedentes criminais? Puxado até agora, não. Nesse momento, não. Perguntamos a ele quem era a pessoa, o amigo, ele disse que não ia passar porque ia comprometer ele e a família. Então, a coisa aí é, creio eu, pela pouquinha experiência de 27 anos de polícia, a coisa aí se agrega um pouquinho mais alto. Com certeza. E existe aquela lei do tráfico, né? Quem fala demais, acaba amanhecendo com a boca cheia de formiga. Pois é, pois é. O lucro é maior? Sim, isso é fato. Todo mundo sabe disso. Mas olha só o resultado. Delegacia, tráfico de drogas, artigo 33, não tem fiança, é crime. E olha que esse ano, muita coisa vai mudar em relação ao tráfico de drogas. Vão apertar, vão endurecer cada vez mais. Essa é a tendência. Então, você que está querendo fazer da sua vida um problema, vai fazendo tráfico. Você vai ter esse problema para o resto da vida. Você quer falar alguma coisa, Bruno? De fato, assume que a droga estava com você. Moto do pai, né? Colocando, lamentavelmente, a família aí que trabalha de noite, de manhã, de tarde, de noite, domingos e feriados. E o rapaz que ainda ganha o dinheirinho está fazendo bobagem na rua. Mas tomara aí que ele crie juízo e depois dessa ele volte a ser um cidadão de bem, totalmente livre dessa correria de tráfico de drogas. Porque o resultado não é dos melhores, é cadeia. Se ele pensa que vai voltar para casa nos próximos dias, hum, está completamente enganado. Daqui, ó, direto lá para o sistema penitenciário do estado de Alagoas. Tráfico de drogas na central de flagrantes. Trabalho realizado pela equipe da Força Tática do BPGD. Lauro. É isso aí, bonitão. Pasta a base, vai passar um tempinho fora de circulação. Vai para o gradenal, vai para o gradenal. E eu vou para o intervalo, já já eu volto com a história de dois irmãos que foram presos com uma arma artesanal. Me dá dois minutos. Olha eles aí, ó. Eu já volto. Eu já volto.